Olá pessoal, aqui é o Pedro, que não é o que diz Pedro, e hoje eu vou ensinar pra vocês como deixar o cabelo da sua Torrelai Nossa, quase não sai, né? Da sua Torrelai básica perfeito, né gente? Então, vamos começar então lavando o cabelo dela É assim, gente, muitas pessoas tem medo de lavar o cabelo da Torrelai porque tem as mechas, né? As mechas não saem com facilidade, tá? Vocês estão vendo aí que eu tô molhando Óbvio, né gente? Você não vai esfregar, né? Não vai passar nada, nenhum shampoo nem nada Eu só molhei mesmo assim pra ajeitar, né? Pra ajeitar a cola e pra deixar ele certinho, né? Pra tirar aquela exceção de cola que vem e arrumar os fios Mas enfim, né gente? Como a Torrelai ela era usada, ela veio sem cola no cabelo praticamente Então vou botar essa cola aqui de novo pra me refazer as listras dela porque estavam meio fracas Então peguei um pouquinho de água, um pouquinho de cola, fui lá, misturei, fiz essa mistureba aí Até ficar essa água com cola, assim, mais ou menos E comecei a passar no cabelo da boneca, né gente? Então você misturei bem e aí depois, né? Você vai passando no cabelo da boneca Óbvio, né gente? Que essa parte aqui é só pra quem tem a boneca, assim, já mais antiga, né? Como eu comprei ela usada, como eu já falei aqui O cabelo dela já tava, assim, meio que sem cola, né? Já tava penteado, já tava escovado E eu gosto desse aspecto da Torrelai em si, né? Com cola, né? Tem gente que não gosta, tem gente que tira tudo Mas eu acho que fica legal porque o cabelo dela, por ser curto e ter essas mechas Eu acho que ele fica melhor com cola do que sem, né? Então, se a sua boneca for nova e já tiver cola Não precisa fazer essa parte aqui que eu tô fazendo, né? Da cola com pincel Mas enfim, né gente? Fui só pegando aí a água com cola, com pincel E fui fazendo, assim, né? No sentido dos fios pra baixo, né? E olha aí, depois vai ficar bem durinho E aí eu só esperei secar, né? Pra fazer as mechas, né? As mechas eu já ensinei aqui no canal Mas eu não tinha ensinado essa parte aqui, né? De como deixar a parte das mechas mais durinha Pra facilitar na hora de refazer as mechas, né? Então aí, ó Depois eu esperei secar por uma horinha mais ou menos Peguei uma caneta permanente, né? Essas de CD mesmo E comecei a refazer bem lentamente Minha dica é pra você refazer esse penteado dela Como vocês estão vendo aí, ó As mechas não tinham saído por completo, né? Tava dando pra ver um pouquinho ainda Essas mechas não saem tão fácil assim Elas só desbotam mesmo, entendeu? Então você vai retocar No caso, eu fui retocando Fui fazendo meio que pontinhos, sabe? E aí eu fiz duas camadas, mais ou menos Pra ficar bem preto e bem certinho, né? Mas aí você vai fazendo com calma Você vai sem pressa Você não precisa ter pressa Porque é aquilo, né, gente? A pressa é a inimiga da perfeição Então eu fiz as sete listras que a Trolley tem Se eu não me engano é sete Ou são... É, são sete mesmo Aí, ó Eu já tinha feito as duas, as três de cima Opa, as cinco de cima E faltavam as duas de baixo, ó E aí eu já tinha terminado, né, gente? Então como vocês estão vendo aí, ó As mechas ficaram bem certinhas O cabelo dela ficou parecendo Novinho em folha Eu não tinha nenhum vídeo, né? Desse Trolley, assim Antes de eu fazer esse procedimento Mas o cabelo dela Dá pra perceber que não tava mais novinho em folha, né? Então eu fui e tive que fazer isso tudo Botar a cola de novo Pra ficar parecendo que ela saiu da caixa, né? Como se a Jossi acabaram de sair da caixa E aí pra finalizar eu fui só aparando as mechas, né? Porque como o cabelo dela é curtinho, né? Fica com esses fiozinhos assim, sabe? Fora do penteado E aí eu fui pegar uma tesourinha mesmo pequena E fui só acertando, né? Tirando os excessos que estavam me incomodando Porque eu tenho muita agonia desses fiozinhos em cabelo curto Que ficam sempre penteado E aí está o resultado final, né, gente? O cabelo dela ficou bem certinho mesmo Parecendo que ela acabou de sair da caixa, né? As mechas ficaram bem retocadas, bem pretas Então acho que ficou perfeito Não preciso, né, de shampoo, nem nada De água quente, nada Só de água normal mesmo Um pouquinho de cola, no meu caso Uma caneta e só E é isso, né, gente? Veja o outro vídeo, né? Que eu estou mostrando, né? Como refazer as mechas em si, né? Que eu explico mais, né? E se inscreva no canal Comenta aqui embaixo se esse vídeo foi útil Pra você que tem a Toralei básica Ou se você tem alguma Toralei Isso aqui também serve, né? E beijos e até o próximo vídeo Tchau!